Vou contar uma história que aconteceu comigo E eu desci pra... Falando disso no cabelo... É que é uma maçuda, tu me dão No cabelo... É mesmo essa quarentena aí? É não, macho dono assim, é um pé... assim... Oxe, tá recorrendo... E tu beija aqui? Não beija não... Quem beija é você, tão bonitão, gostosão... É ele que beija, e beija... Você pegou na quarentena pelo bem? É isso... Não é que é não, na outra eu peguei sim Eu peguei aqui, eu tô com a quarentena... É ele não, eu tô com a quarentena... É ele não, eu tô com a quarentena... Só se for da gripe espanhola... Me protege... Me protege, Marcelo... Me protege? Eu tô com a quarentena na gripe espanhola... Mas você quer beija na boca? Quem não quer beija na boca? Olha lá, molequeão da lá... E você não ficou com ele não, amiga? Eu nem tirava muita onda, nem mototinha... Poxa, amiga, mas tem que ir, é mesmo? Mas você sabe que pra ficar comigo tem que ter moto, né? Eu não sou assinar, amiga... É mesmo que eu fico com qualquer um mesmo? Porque qualquer um pra mim caiu na rede é peixe, amigo... Acho que eu vou ser assim agora, viu? Dá pra dar um rolê na favela? É, tudo ela, tudo ela! Ou a gente queixa se não tinha coragem, velho, é o desafio! E aí? Bora? Vamos lá! Jacaré não sei quando... Não é isso não, pai! Fala, como é mulher, velho? É... Indo por aqui na biquina de maçã... É de verdade o desafio ou não? É... Bora, amiga! Tá bom porque tu vai, hein? Ela é bem... Ah! Vai e pronto! Já foi! Você arrancou um pedaço? Tá bom! Eu tava todo mundo queimando a caberninho de panda! É verdade o desafio? Mas só pode o desafio! É... 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 Eu quero que você tenha um beijinho aqui na boca de... Na minha? É... É... Tá em mim! Tá em mim! Tá em mim! Não, pai! Chega essa hora! Deixa o cara... É aqui mesmo? Vai! Vai pegar na boca! Ei! Chega pra cá! Mãe! Posso ver a sua bucarida? Então, venha! Machuda! Pegou mesmo! Vixe, é barril! É melhor mesmo! Calma! Solta, pai! Calma! Você tá pegando machuda aí! Solta, velho! Solta! Você tá pegando machuda da minha namorada! Minha namorada? O Emíque, velho! Calma, velho! O Emíque! Cê tá... Calma, velho! Calma, velho! Calma, velho! Calma, velho! Eu também era! Ai! Olha o demônio ali! Mas eu era! Eu vou jogar pra você agora! Agora? Sim! É assim! É assim! Uma pô de desafio agora, hein! Vai lá você agora! Vai ver a Marina também! Vai lá você agora lá! Vai lá! A Marina é minha esposa! A nossa mulher! Calma, velho! Calma, velho! É só o jogo! Só da esportia, velho! Eu tô pegando só o cu dela! Calma, velho! Só o cu dela! Você vai pegar também, velho! Eu tô pegando muito forte na pô dela ali! É minha namorada! Eu nem lembrei pra fazer isso a palavra que eu peguei, velho! Se a principal avião só tem põe três trovoadas! Eu peguei! Só a moção tá põe três trovoadas na próxima! Olha ele, né? Tu pegou pra mulher! E o que que tem lá? Você apertou o dela! Ela tá no jogo! Ela tá no jogo! Ela é esportiva, velho! Ela tá no jogo! Só uma vez aí, ó! Tem que jogar, velho! Jogar o quê? Tem que jogar pros outros! E lá na vida! Eu peguei logo dessa... Desse... 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 Ele não jogou pra mim, velho! Oi! Toma nem... É pra ele, ó! Vai dar outra roda! Eu vou jogar ela pra você também, velho! Valeu! Vai dar outra roda! É do jogo, ó! Vai chegar essa hora também, velho! É, velho! Mas você vai beijar também, porra! Olha o pai! Olha o pai! Caralho! 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 Sai daí! É a vez do cara, velho! Você tá pegando demais! Quer a camisinha que tem? Não, velho, velho! Bora! Acabou já, velho! Porra! Sai querer ver! Bora, velho! É só ter você aqui, hein? Um moço de comida, porra! Ah, meu filho! Ah... 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 Fala com a mulher! Você que tá me daía? Ah... 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 Você não vai me beijar? Você não vai, ó. Eu não sei que rola, eu sou bebê. Eu já beijei na boca de abertador. Ah, rapaz, que o bebê não beijou. Então você não vai, porra, ó não. Me empurra de um ponte, passa uma hita na minha anela, me dá um soco no oido e eu beijar você. Empurra aí. Você achou que eu, toda linda, bonitinha, beija você? Horroroso. Ah, eu me era filho amastrando chip-like de vento. E você? Ai, filha, vai, ele é gostoso. Eu vou me embora. Ele é irmão, ele é gostoso ali, ó. Ai, meu, a bunda ainda não me deu não. Como você ficou escolhendo demais? Ali no meu eu sou gostoso, rapaz, te lascar. Tá vendo por que ninguém pega isso? Amanhã brinca só nós dois. Mas o... Pegar o... Mas não é pra namorar também não, que é nosso ali, ó. Vai ver o bonde. Não, 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 não. Ela chega pra cá. Vai beijar gostosinho. Vai beijar gostoso. E aí? Posso beijar sua boca linda? Ela dos Es schools, não. Se ninguém fala**** Ar pays complicado. Não é pra ter que a comida. Não! Será que a comida... Ah! Não tem muita coisa? Não, não! Deixa o tamanho aqui, preto! Ah, bico! Caraca! Ai, moço! Deixa o tamanho preto!